Salve galera, Yuri Camargo aqui e o videovlog de hoje é o vídeo de abertura da nova playlist do canal da Crosspatch, a playlist do Camp CRPT Juvenil, eu junto com os adolescentes da Crosspatch, a turma de acima de 10 anos, vamos fazer a preparação física para o campeonato de outubro que vai acontecer a Copa Prime e a gente vai documentar tudo aqui nessa playlist, toda a progressão, como serão os treinos, o que a gente vai estar fazendo, de que forma vão acontecer, como a gente vai periodizar. No vídeo de hoje é a abertura com o mutirão da avaliação física, a gente vai fazer uma avaliação física em todas as crianças para dar o pontapé inicial do trabalho. Fica até o final, deixa o teu like, acompanha a nossa jornada até o próximo campeonato. O que a gente tem uma seta para cima e para baixo? Não, o campeonato é o primeiro direito. O Iaco vai ser o cara que vai nos ajudar com a tecnologia, tá? É, tá aí. O campeonato é o campeonato, o campeonato é o campeonato, o campeonato é o campeonato, o campeonato, o campeonato é o campeonato, o campeonato é o campeonato. O campeonato é o campeonato, 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 o As nove e meia da manhã, o Dudu está vindo já. É 30 minutos, são as 10 horas, vocês vão estar liberados já e vão poder ir, tá? A gente precisa, é importante que faça esses dois treinos. Tu sou detalhe de manhã? Eu sou detalhe de manhã, os treinos de manhã não posso. Tu mora aqui do... Oi? O treino de manhã não posso. Não pode, daí... Ah, como é que a gente faz? Vamos supor, não consegue fazer uma vez na semana, não conseguiu fazer alguma das vezes na semana, a gente faz o sábado no final do treino. Na última meia hora, esse colega vai fazer a preparação física dele tratando. De novo, tá? Vamos lá. Desceu, vir, abaixou. Jogou. Isso aí é um LPO. Pode guardar, Leão. Obrigado. Isso é um LPO, tá? O Leão já fez esse experimento por quatro semanas, Leão 2kg, né, Leão? Foi quando vocês começaram a treinar e tava cortindo. Aí ele ficou doente. Esse é o LPO. Então, ó, isso é a base, vocês já viram na Olimpíada, isso é a base do treinamento de força. Vim aqui treinar, tá? Vim aqui treinar é a parte mais difícil, porque vai ficar dolorido, tem um estresse. Mas essas são coisas que se vocês fizerem, vocês vão potencializar o treino, a recuperação e o desempenho. Dormir de seis a oito horas. Isso, acho que dormir não deve ser um problema pra vocês. Vocês devem dormir bem, né? Uma boa alimentação e uma boa hidratação. Em relação à alimentação, tá? Uma boa alimentação e uma boa hidratação. O que a gente vai falar aqui sobre a alimentação? Vocês têm que comer comida. Vocês estão gastando energia, vocês estão treinando, vocês têm que comer comida. Tem mais tempo de treino, eles têm mais infraestrutura. A maioria daquela galera, os pais treinam também, ninguém na família de vocês treina. São filhos de professores, filhos de atletas. Eles já têm mais maturidade no treino, da mesma idade de vocês. Porque vocês começaram agora e eles, às vezes, já têm meias anos de treino, começaram desde a idade da Isa. Então a gente precisa dar uma potencializada no nosso treino pra gente chegar rápido lá, tá? Chegar lá forte fisicamente é chegar fazendo o que ninguém faz, ninguém, nenhum tempo de novo. Continuando lá o negócio do Ícaro. Os caras têm vida de atleta dentro de casa, tá? Ah, pelo amor. Meio de cara, não. Meio de... Senta lá. Não, não, vai ter medo. Vai lá, senta lá. É? Ah, eu não sei. Esse cara aqui foi um corredor norte-americano e ele ganhou até os midiais da colada, né? Na época dele ele ganhou tudo, tá? Ele era... Nitidamente dá pra ver pelo biotipo dele que ele é um atleta, né? E que ele corre bem. Essa foto é uma propaganda de pneu da Pirelli, uma marca de pneu. E aí tem escrito no slogan lá embaixo que é... Potência não é nada sem controle, tá? Não adianta tu pegar o... Pesou, agora qual é o próximo passo? Agora vamos pegar as medidas, circunferências da cintura e do quadril e as dobras cutâneas pra gente fazer o cálculo basal do corpo deles. Não, basal não, né? Basal é de calorias do quanto eles gastam, mas não dá pra saber ainda, mas... Enfim, pra saber a composição corporal deles, né? O percentual de gordura, músculo, ter uma ideia. Pra que a gente possa, de fato, entender o quanto essa preparação física vai interferir no corpo deles, dessa galera juvenil aí, tá? Quanto de músculo a gente tem no corpo e quanto de gordura tem, tá? E a gente faz isso de duas formas. A gente vai ver a medida através dessa fita médica, que é em centímetros, da cintura do Dudu e do quadril. E esse aparelho aqui, ó, ele mede dobras. O que que é dobra? Tem parte do corpo que eu vou pegar e vou medir uma dobra. Então eu vou pegar sete dobras pelo corpo do Dudu. Esses números vão lá numa fórmula matemática que vai lançar esse percentual que você tem de gordura e músculo a partir da idade de vocês, da altura de vocês. Finalizando a avaliação ali, ó. Finalzinho. Leuzeira, macieira. Boa, né, ó. Fiatro. O resto da criançada já tá aquecendo. Vamos até o meio-dia, ó. Alemão é o novo integrante do treino juvenil. Alemão, fala aí, Alemão. Como é que tá o coração aí começando essa nova etapa da tua vida, vindo pro treino juvenil, tendo em vista que é uma turma mais velha, mais pesada. Tá de boa, por enquanto. Tá de boa. Vou ficar aqui pra sempre. É, não, até crescer depois. Vai com adulto, né? Faz parte, vai ter que se esforçar no início, mas não dá nada, né? Tá pronto pra esse desafio aí? É claro. Vai se encarar com perseverança, não? Sim. Então tá, vamos lá. Vai lá, já vamos começar demonstrando. Vai o Dudu e o Alemão ali no centro do tatame, por favor. Pro lado, o Alemão. Uma, ó, volta, arruma a mão. Mão direita fica, vem Dudu. Mão esquerda no tatame, bumburuto pra trás, repouso. Duas. Os. Vamos lá. Volta lá. Volta lá. Rapidinho, Alemão. Guarda alta ali, pé na coxa do... Guarda alta na coxa dele. Deita. O Dudu fez a toriada. Jogou a perna pro lado. Tá dando só a perna de dentro. As duas mãos, né? Devagarzinho, Alemão, tu tá mostrando o colega. E repouso. As duas mãos aí. Sai o quadril, pé por cima e repouso. Com a cabeça pra lá. Com a cabeça pra cá. Com a perna pra lá. Isso. Senta. Perna estendida. Estende. Mão no chão, afasta a perna. Segunda, Dudu. Vai, Dudu. Fica em pé. Fica assim, ó. Pronto de frente pra lá. É a cabeça? Baixa a cabeça. Não. Mieee. Baixa a cabeça. Passou... Já Ibi, as pernas. Passe. Rost? Bete? Eu mexi. Bate. Vai por lá em cima de cima. Fala com o bumbum. P распira. E stepsfinidos. Desperadelos. Desperadidido. Rost, descerto. Malcom. Mais um segundo de dois. Um, dois, três. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto